Fala, galera! Acabando aqui agora o trabalho dos envios, tá? Tudo foi enviado. Pergunta mais frequente. Luiz, como é que eu faço pra comprar com você? Pode mandar mensagem nesse vídeo, falando o que você quer. Pode me mandar mensagem privada aqui nessa rede, tá? Que você tá assistindo esse vídeo. Ou pode procurar lá na Drogaria Palmares, na Shopee. A gente tem esse produto anunciado, tá? A berberina de mil tá aqui, ó, escrito, ó. Medicina tradicional chinesa. Apesar de ser algo novo ainda, pouco utilizado aqui no Brasil. Ela ainda é, faz parte aqui, ó, da medicina tradicional chinesa. Vários benefícios da berberina. Um deles é estabilizar os níveis de glicemia no sangue. Controlar a questão do pico insulínico, né? E melhorar a questão da crise, né? Da metabólica, ok? Então, o berberina já tem estudos que comprovam a redução de glicemia, de hemoglobina glicada. E também atua no processo de emagrecimento e perda de peso. Então, o forte e magra, além da berberina, tem fenogrego, picorenate, cromo e morosil. Então, atua inibindo o apetite, regulando, estabilizando os níveis de glicose, retardando o esvaziamento gasto, dando sensação de saciedade, favorecendo, assim, o processo de emagrecimento e perda de peso, ok? Então, vamos lá.